Uma força tarefa da segurança pública deflagrou a operação mandatário com o objetivo de cumprir 51 ordens judiciais contra a organização criminosa que atua em Mato Grosso. A operação é uma atuação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, Sistema Penitenciário e Polícia Rodoviária Federal. Os mandatos foram cumpridos em cidades em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram sequestrados 15 veículos, 7 imóveis, além de 10 ordens de bloqueios de contas bancárias e de investimentos, totalizando um valor estimado de cerca de 10 milhões de reais. Foram cumpridos ainda 12 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e até em um escritório de contabilidade. Durante as buscas, além de documentos, foram apreendidas uma arma de fogo, joias de grande valor e mais de meio milhão de reais em espécie. Seis investigados foram presos preventivamente, em flagrante. Débora Logo para o Boletim, 90 segundos. Música 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 Música